Boa tarde, sou o Gustavo, aluno de Geofísica da UF. O meu projeto é uma contribuição para o desenvolvimento de dispositivo embarcado para medidas de condutividade hidráulica do solo. O projeto foi fomentado pelo CNPq e orientado pelo professor Gerardo Senechiaro, que trabalhei no Laboratório de Instrumentação de Medidas do CBPF. O nosso projeto é um estudo para a automação da medida de condutividade hidráulica através de eletrônica embarcada, utilizando a medida de vazão em um modelo hidráulico simplificado. A apresentação começa a introduzir no tema e abordando a fundamentação teórica do projeto. Em seguida, vamos falar sobre a metodologia. Neste caso, utilizamos três formas de medivazão e depois vamos discutir os resultados. O que motivou o nosso estudo foi a demanda por medidas de condutividade hidráulica em situ. Aplicações dessa medida envolvem a agronomia, como por exemplo, a otimização de irrigações. Além disso, há aplicações em defesa civil e meio ambiente. Anteriormente ao projeto, um artigo de automação no permeâmetro de Geofi utilizando sensores de pressão foi publicado em uma revista com fator de impacto alto por autores do Laboratório de Instrumentação de Medidas e hoje há em andamento uma patente de colaboração técnica com a Embrapa. Esse fato mostra o potencial de impacto dessa área de estudo. Aqui temos o infiltrômetro de anel, um instrumento de medida manual da condutividade hidráulica do solo. O método consiste em dois anéis fincados concentricamente no chão. O anel externo tem como finalidade garantir que a água que infiltra a partir do anel interno tenha direção predominantemente vertical. Dessa forma, podemos evitar uma superestimativa da taxa de infiltração. A medida da condutividade hidráulica do solo é feita a olho nu a partir da observação da variação da lâmina d'água em uma régua localizada no anel interno. Essa forma de adquirir dados é propícia a erros. Ao longo do tempo, os poros, que são esparsos entre os sedimentos, são preenchidos pela água originada do infiltrômetro. Dessa forma, a velocidade de infiltração decresce em função do umedecimento do solo. Quando o solo satura, a velocidade de infiltração fica aproximadamente constante. Diante desse contexto, a condutividade hidráulica do solo é uma propriedade que expressa o quão rápido um fluido pode mover através do sedimento e depende das propriedades do solo, como, por exemplo, a porosidade e o arranjo dos grãos. No caso do infiltrômetro de anel, a condutividade hidráulica saturada é a razão entre a infiltração e o tempo que demora para infiltrar, isso na condição de fluxo constante. Então, fizemos em laboratório um modelo simplificado do infiltrômetro de anel. Para isso, utilizamos o recipiente cilíndrico. Em vez da água infiltrar no solo, ela jorra por um orifício na lateral. A variação da altura da lâmina d'água é proporcional à variação do volume, que é proporcional à vazão. Aqui, podemos ver a equação de Bernoulli. Ela descreve o comportamento de um fluido ideal utilizando o princípio da conservação de energia. A vazão é o produto da área transversal do cilindro com a velocidade vertical da lâmina d'água, ou o produto da área do orifício com a velocidade saída da água. Para calcular a vazão, utilizamos a área do orifício e a velocidade Bernoulli. As velocidades são proporcionais à altura. Sendo assim, podemos medir a vazão desse arranjo utilizando sensores de nível d'água, posicionados verticalmente um sob o outro e a uma distância milimétrica entre eles. A vazão será o produto da área do recipiente com a velocidade média vertical. A velocidade média vertical é a distância entre os sensores, sob o tempo que demora para a água descer entre eles. Os sensores possuem um LED e um receptor cada um, e funcionam utilizando os princípios de refração da luz em um prisma para detectar quando a água anda no sensor. Esse é o diagrama do nosso dispositivo. Ele possui um botão liga e desliga, possui entradas para os sensores, um LCD para mostrar as informações em tempo real, um RTC para monitorar o tempo, um módulo SD Card para armazenar os dados, um módulo Bluetooth para transferência de dados, uma entrada serial USB para comunicação com o computador. Além disso, possui entradas para uma solenóide e uma bomba hidráulica. Ambos são opções para encher o recipiente com água. O circuito foi impresso, os componentes soldados e depois colocado em uma caixa. Podemos observar no fluxograma que o dispositivo verifica se a água está no sensor superior e abastece o recipiente com água utilizando a bomba hidráulica ou o solenóide. O programa verifica novamente para garantir que a água não ultrapassou o sensor superior e começa a medir o tempo de descida da água. Quando chega no sensor inferior, o programa finaliza a medida e armazena e envia os dados para recomeçar o ciclo. Dessa forma, podemos repetir várias vezes a medida, pois a água fica aproximadamente a nível constante. No nosso primeiro resultado, temos a vazão no eixo Y em função da altura da lâmina d'água no eixo X. Os pontos em verde são as vazões calculadas com a velocidade de Bernoulli e em vermelho são as vazões obtidas utilizando sensores ópticos. As barras de erro foram feitas utilizando propagação de erros. Podemos observar discrepâncias entre a vazão calculada e a vazão medida. Buscamos encontrar a fonte de erro, então fizemos um registro de vídeo da variação da lâmina d'água e medimos a vazão utilizando o software Tracker, que é uma ferramenta gratuita de modelagem e análise de vídeo. Aqui temos a vazão com o software Tracker em azul. Constatamos que as vazões obtidas digitalmente e as obtidas utilizando sensores são aproximadamente concordantes entre si, mas os dois métodos divergem da vazão calculada. A vazão calculada depende da área do orifício, então utilizamos uma segunda forma de medir a área. Tirei uma fotografia do orifício com uma régua do lado e calculei a área utilizando pixels através do software ImageJ. É um software de domínio aberto destinado a processamento de imagem. Aqui podemos observar o resultado da correção da área. A vazão calculada se ajustou melhor aos dados obtidos em comparação com o anterior e são condizentes considerando a barra de incerteza. Para a calibração dos sensores ópticos, incluímos um novo método que funciona com o recipiente em cima de uma balança eletrônica, de modo que a variação da massa é proporcional ao volume que joga do recipiente. Dessa forma, medimos a vazão. Podemos observar que a vazão utilizando sensores ópticos é proporcionalmente linear à vazão com variação da massa. O nosso ajuste linear teve uma correlação de aproximadamente 1. Isso valia o nosso método com o sensor óptico. As nossas conclusões são que Conseguimos montar um arranjo experimental para medidas de vazão. Implementamos três métodos de medida para a comparação dos resultados. Um método que utiliza a variação de nível por sensores ópticos. Um método que utiliza a variação de nível por digitalização de imagem. E um terceiro que utiliza a variação da massa. Identificamos as fontes de erro e desenvolvemos métodos para corrigi-las. Construímos um dispositivo com lógica embarcada, utilizando o Arduino e implementamos um procedimento em um programa baseado em si. Além disso, a automação do processo de medida permite digitalizar os dados e transmitir para um dispositivo móvel ou computador. Muito obrigado pela atenção e boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.